Pessoal, vou fazer um vídeo aqui. Eu comprei uma ferramenta. É essa ferramenta aqui, ó. Que ela ajuda bastante. Ó. E vem todo esses itens aqui. Isso aqui são machos. É... Vem várias medidas de macho. Que servem pra retirar esse tipo de trava elástica. Esse tipo de trava aqui. Então, isso daqui é uma trava de um uno. E pra gente fazer o reparo dessa trava, às vezes encontra um pouco de dificuldade pra retirar esses pinos aqui, ó. E... Quando você fura com a broca, danifica. Fica um serviço meio feio, né? Então, eu vou tirar aqui, ó. O que que acontece? Às vezes... Danifica... Esse excêntrico aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Tá lá dentro. Esse excêntrico. Ele danifica. E você tem que fazer a substituição dele. Aí você tira a trava, mas na hora de tirar as travas elásticas, é uma dificuldade enorme. Então, essa ferramenta, ela vem com algumas brocas, ó. Várias medidas. Você escolhe uma medida. Pra fazer a extração do pino. Aqui tem essa ferramenta, ó. Olha que interessante. Você coloca lá. Coloca o macho aqui. Quando você rosqueia na trava, você vai puxando a trava pra fora. Eu vi alguns vídeos na internet, mas eu não encontrei nenhum vídeo, assim, que explicasse legal, assim, a respeito do funcionamento desse equipamento. Eu resolvi fazer um vídeo aqui. Aqui, ó. Você vai colocar o macho aqui. Ele vai, tipo, parafusar lá na broca. No pino lá. A broca, o macho, no caso, ele... Como se estivesse parafusando na trava elástica. Prendeu. Você segura. E vai... Ele vai sacando a trava elástica. Ó, observe que a trava já começou a sair, ó. Tá vendo? A gente continua. Até extraí. Ó. Você vai e tira do outro lado da mesma maneira. É muito prático. Fica com um serviço limpo. Travou. Travou. Você vem aqui. Ah, eu tô quase caindo. Travou aqui. Essa ferramenta é boa para tirar as travas do... Os pinos elásticos. Da trava dos rondas. Aqui, como você sabe... Aqui tem uma trava, né? Você tira... Você tira... Você aperta a trava do volante. Aperta essa trava aqui, ó. E você consegue tirar... Isso tudo aqui. Aí você consegue tirar para fazer a manutenção. Trocar o excêntrico. Ou alguma coisa que tenha danificado aqui. Você pode também... Tirar aqui, ó. Tirar o miolinho. Entendeu, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da explicação aí. E... Futuramente, se vocês quiserem adquirir... Uma ferramenta dessa... Eu vou deixar na descrição aí o vendedor. Para que vocês possam... Comprar esse tipo de ferramenta. Beleza? Comprar esse tipo de ferramenta. 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 Comprar esse tipo de ferramenta.